Estamos ao vivo. Vamos lá para o nosso décimo arquivo de riqueza. Continuando aqui o nosso estudo do livro O Segredo da Mente Milionária. Vou conferir aqui. Tudo certo? Maravilha. Então vamos lá. Vamos lá. Direto ao ponto, como a gente tem feito aqui nos nossos encontros, esse décimo arquivo de riqueza é o seguinte. As pessoas ricas são excelentes recebedoras. As pessoas de mentalidade pobre são péssimas recebedoras. As pessoas ricas são excelentes recebedoras. As pessoas de mentalidade pobre são péssimas recebedoras. Não saber receber. Como assim? Isso, eu costumo dizer, antes da gente continuar a conversa aqui, que é uma das dificuldades mais estranhas. Porque como assim eu não consigo receber? Só um minuto que eu estou vendo agora aqui que tem uma luz desligada. Pode estar um pouquinho escuro. Só um minuto. Não que seja o mais importante, mas se tiver uma iluminação boa, melhor. Então, não saber receber, por mais incrível que pareça, é uma coisa que quem tem resultados financeiros escassos, muitas das vezes tem essa dificuldade. Vamos começar a conversa então em cima desse assunto aqui. E era uma dificuldade que eu tinha bastante. Vamos lá, olha. Se eu tivesse que estabelecer a causa número um, que impede muita gente de atingir o seu pleno potencial financeiro, ela seria a seguinte. Não saber receber. A maioria das pessoas pode ou não saber dar, mas definitivamente não é boa em receber. É por causa disso, e por causa disso, acabam não recebendo mesmo. Receber costuma ser um desafio por diversas razões. Primeiro, a pessoa não se sente digna ou merecedora. A pessoa não se sente digna ou merecedora. Com certeza, se você é uma pessoa que já estuda esses assuntos há algum tempo, você sabe como a questão do merecimento influencia na quantidade de dinheiro que você ganha. Essa síndrome permeia toda a nossa sociedade. Eu diria que mais de 90% dos indivíduos carregam o sentimento de não serem merecedores. De onde vem tanta baixa autoestima? Ele diz, da fonte de sempre, o nosso condicionamento. Ou seja, aquilo que a gente aprendeu. Na maior parte dos casos, isso é resultado de ouvirmos 20 respostas não para cada sim. 20 respostas não para cada sim. 10, você está fazendo errado, para apenas 1, você está fazendo certo. 5, você é um trouxa, para cada você é o máximo. Ou seja, receber muitos mais não, muito mais palavras meio que tipo assim, te podando do que te incentivando. Por mais positivos que tenham sido os nossos pais ou aqueles que nos criaram, em geral, acabamos carregando o sentimento de estarmos o tempo todo à altura, de não estarmos o tempo todo à altura de seus elogios e das suas expectativas. Por isso, não nos consideramos merecedores. Então esse é o primeiro motivo, né? O condicionamento, aquilo que a gente aprendeu e tal. Além disso, a maioria de nós traz o fator punição. Aí, olha só. A maioria de nós traz o fator punição gravado na mente. Essa regra não escrita diz que, quando fazemos algo errado, seremos punidos. Algumas pessoas são castigadas pelos pais, outras pelos professores, e em certos círculos religiosos, há quem seja ameaçado com o maior de todas as condenações. Não ir para o céu. É claro que, agora que somos adultos, tudo isso é passado, certo? Errado. O condicionamento da punição está impregnado na nossa mente que, não havendo ninguém por perto para nos castigar, quando cometemos um erro ou quando simplesmente não somos perfeitos, nos punimos a nós mesmos, sem perceber. Na nossa infância, esse castigo, talvez, tenha vindo da clássica maneira. Você se comportou mal, por isso não vai ganhar chocolate. Hoje, porém, poderia assumir a forma. Você se comportou mal, por isso não vai ganhar dinheiro. Isso explica por que algumas pessoas limitam seus rendimentos, e outras sabotam o próprio sucesso de modo subconsciente. Não admira que as pessoas tenham dificuldade em receber. Basta um pequeno erro para que se sintam condenadas a carregar o ônus da miséria e da pobreza pelo resto da vida. Isso está meio exagerado, você deve estar pensando. E desde quando a mente tem lógica e compaixão? Repito, a mente condicionada é uma pasta de arquivo cheia de programações passadas, significados inventados e histórias de dramas e desastres. Fazer sentido não é o seu forte. Então, olha só. Essa questão do não merecimento, não sentir digno, eu já falei bastante sobre isso, né? E é uma das questões limitantes mais desafiadoras, porque é uma das mais ocultas, é uma das que, como disse aqui, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido não sentir merecedor. Mesmo assim, muitas vezes, nos sentimos. Por quê? A nossa mente subconsciente não é lógica, ela é emocional. A mente subconsciente é emocional. Nunca se esqueça disso. A mente subconsciente é emocional. Então, ah, mas não é possível que eu vou... É possível. Quando falou aqui a questão da punição, né? E eu sempre repito isso. Quando eu era uma pessoa que fazia parte de uma determinada religião, eu orava direto, falando, eu sei que não mereço nada. 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 Isso estava entrando no meu subconsciente, com toda certeza. E fazia com que eu realmente tivesse o sentimento de não mereço nada. Eu já contei várias vezes, né? Muitas vezes eu tinha... Ia fazer uma coisa que tinha total potencial financeiro, assim, um potencial muito bacana, e simplesmente a coisa não rolava. Não acontecia. Por esse sentimento de não merecimento. Continuando. Mas por que as pessoas fazem isso consigo mesmas? Por que inventam a história de que não são merecedoras? Por que isso é... Por que, né? Aí ele explica. Por que isso é da natureza da mente humana? Você já percebeu que um cão não se preocupa com essas coisas? Consegue imaginar um cachorrinho, um cachorro, dizendo, não vou enterrar esse osso para o dia em que eu tiver fome, porque eu não mereço. Criaturas pouco inteligentes como essa nunca fariam isso consigo mesmas. Somente nós, os seres mais evoluídos do planeta, conseguimos nos limitar dessa maneira. Ele até diz, né? Um dos meus próprios ditados é, se um carvalho de 30 metros de altura tivesse a mente de um ser humano, cresceria apenas 3. Então, o primeiro motivo de por que ter isso é pela... a natureza humana de se limitar, de se sabotar, de se... né? Ah, isso não é pra mim e tal. É uma coisa que... Isso tá no inconsciente coletivo. A maioria das pessoas tem esse tipo de pensamento e sentimento, né? E o segundo motivo, né? O segundo motivo principal da dificuldade de receber é a pessoa ter acreditado no ditado dar é melhor do que receber. Olha só. Dar é melhor do que receber. Trata-se de um completo disparate. O que é melhor, quente ou frio? Grande ou pequeno? Esquerda ou direita? Claro ou escuro? Dar e receber são as duas faces de uma mesma moeda. Quem inventou o que é melhor dar do que receber sinto muito. Era ruim em matemática. Para todo doador tem que haver um recebedor. Para todo recebedor tem que haver um doador. E aí eu sei que pra isso, quando falo nisso, né? Algumas pessoas talvez já estejam um pouco incomodadas porque é uma passagem bíblica que se não me engano, né? É uma passagem bíblica que fala mais felicidade em dar do que em receber, né? Só que será que você é inteligente? Aí eu fico mais feliz em dar do que em receber. Beleza. O que você está colocando na sua mente quando você fala isso, né? Pense nesse assunto. Como você poderia dar algo se do outro lado não existisse alguém pra receber? As duas pessoas têm que estar em perfeito equilíbrio para que possam atuar meio a meio. E como dar e receber necessariamente se equivalem devem também ser iguais em importância. Além disso, como é a sensação de dar? A maioria de nós provavelmente concorda que o ato de dar nos proporciona um sentimento maravilhoso e gratificante. Por outro lado, como fica o nosso estado de espírito quando queremos dar e a outra pessoa não quer receber? Quase todos nós nos sentimos muito mal com isso. Saiba, portanto, o seguinte. Aquele que não se dispõe a receber rouba quem quer lhe dar algo. Olha isso. Aquele que não se dispõe a receber rouba quem quer lhe dar algo. Recusar-se a receber é negar ao outro a alegria e o prazer da doação e é fazê-lo infeliz. Por quê? Porque, como não me canso de dizer, tudo é energia. Quando uma pessoa quer dar alguma coisa e não consegue, essa energia não tem como se expressar e fica presa dentro dela, transformando-se em emoções negativas. Para piorar as coisas, não estando plenamente propensa a receber, a pessoa está treinando o universo a não lhe dar. É simples. Se alguém não estar aberto a receber a sua parte, ela irá para quem esteja. Esse é um dos motivos que levam os ricos a ficar mais ricos e as pessoas de mentalidade pobre a se ver em uma situação cada vez mais difícil. Não é porque os primeiros sejam mais merecedores, mas porque eles admitem receber, enquanto a maior parte daqueles que pensam pequeno não aceita. isso. Olha só. É uma reflexão interessante, né? Essa do dar e receber. Como você não vai receber bem... Só um minutinho que tem... Chega nos mensagens aqui, deixa eu colocar aqui como... Beleza. como que você vai dar algo se... Ah, então a pessoa que recebe não vai ficar feliz? Essa conta não vai fechar. Dar é muito bom. Doar é muito bom. Receber tão bom quanto. Tão bom quanto. Interessante isso, né? Deixa eu ver aqui a última parte que eu separei para a gente conversar, que esse capítulo é um tanto quanto grande. Aqui, ó. Quem é rico trabalha muito e acredita que é perfeitamente apropriado ser bem recompensado por seus esforços e pelo valor que agrega aos outros. As pessoas de mentalidade pobre também dão duro, mas o sentimento de que não são merecedoras as faz crer que não é justo serem bem remuneradas por seus esforços e pelo valor que agregam. Essa crença as predispõe ao papel de vítima. Pergunto, como alguém poderá ser uma boa vítima se ganhar bem? Muitos indivíduos de mentalidade pobre acreditam de verdade que são melhores porque não têm dinheiro. Por mais loucos possam parecer. Algo lhes diz que são mais bondosos, piedosos ou espiritualizados. Bobagem. A única coisa que os distingue é estarem frequentemente numa situação financeira ruim. Num dos seminários um homem veio falar comigo aos prantos. Ele disse, não consigo imaginar como poderia me sentir bem tendo um monte de dinheiro enquanto outras pessoas possuem tão pouco. E eu lhe fiz entender algumas simples perguntas. Eu lhe fiz algumas simples perguntas. Que bem o senhor pode fazer os necessitados se também é um deles? A quem o senhor está ajudando se está sem dinheiro? Por acaso o senhor não é uma boca a mais para alimentar? Não seria mais eficaz se enriquecesse e fosse capaz de ajudar as pessoas a partir de uma posição de força em vez de uma posição de fraqueza? Ele parou de chorar e respondeu, agora entendo. Como posso ter acreditado numa bobagem tão grande? Harvey, acho que chegou a hora de ficar rico e no caminho ajudar os outros. Aí diz, ele voltou ao seu lugar como um novo homem. Tempos depois recebi dele um e-mail dizendo que estava ganhando três vezes mais do que antes e que estava impressionado com isso. E o melhor de tudo, que era maravilhoso poder ajudar os meus amigos e familiares que haviam que ainda estavam em dificuldade. Então, uma coisa vai se entrelaçando a outra. O papel de vítima foi uma das coisas que a gente já conversou aqui. se uma pessoa não merece, ela não vai ter e aí ela vai se sentir vítima. Mas como ela vai se sentir vítima se ela tiver? Se ela tiver dinheiro? Não dá. E se ela se sente vítima, provavelmente ela tem um sentimento de não merecimento. Assim, as coisas vão. Isso que ele falou, uma das questões também relacionadas a merecimento é isso. Ah, não, eu não mereço porque, poxa, olha a situação que está o mundo aí. E eu conversei com vocês sobre isso, se você está acompanhando aqui desde o início. Tem uma live que eu falei, cara, você quer fazer parte do problema ou da solução? Se você não tem dinheiro, você faz parte do problema. O governo tem que ficar preocupado com você, as outras pessoas tem que ficar preocupadas com você, te ajudar e tal. Cara, sai dessa. se coloque em posição de ajuda. Então, e para se colocar nessa posição de ajuda, você tem que tirar isso de, ah, mas tem tanta gente passando. Se você realmente pensa isso, aí você tem que querer ter mais mesmo. A única forma de você contribuir é essa. Vamos ver o que ele sugere aqui como declaração relacionada ao merecimento. Sou um excelente recebedor. estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Eu tenho uma mente milionária. Essa é a declaração que ele sugere. Ações. Pratique ser um excelente recebedor. Toda vez que alguém o elogiar por qualquer motivo, diga apenas obrigado. Não retribua a gentileza na mesma hora. Isso permitirá que você receba plenamente o elogio e se aproprie dele em vez de mandá-lo de volta como muita gente faz. Além disso, garante a pessoa que o elogiou a alegria de lidar esse presente sem ter o desprazer da devolução. Isso é meio que uma quebra de paradigmas. Já é um costume natural isso. Alguém você também gratidão que bom que você pensa assim. Você está recebendo. Segunda ação. Absolutamente todo e o todo está até marcado aqui de uma forma diferente. Todo dinheiro que você achar ou receber deve ser festejado com muito entusiasmo. Vá em frente e declare em alto e em bom som. Eu sou um imã que atrai dinheiro. Obrigado, obrigado, obrigado. Isso vale para o dinheiro que você encontrar no chão, para aquele que receber de presente, para aquele que vier do governo, para aquele que chegar às suas mãos como pagamento e para aquele que o seu negócio lhe proporcionar. Lembre-se, o universo está programado para apoiá-lo. Caso você continue declarando que é um imã que atrai dinheiro e especialmente se você tem uma prova disso, o universo dirá apenas certo e lhe enviará mais. Terceira ação Trate-se com carinho. Pelo menos uma vez por mês, tome uma boa uma boa atitude especial para gravar, para agradar a você mesmo e ao seu espírito. Receba mensagens, corte o cabelo num salão chique, se dê um almoço ou jantar refinado, alugue um barco ou uma casa de praia ou peça a alguém que lhe sirva o café da manhã na cama. Faça coisas que lhe permitam se sentir rico e merecedor. Mais uma vez, a energia vibracional que você emite nesse tipo de experiência enviará ao universo a mensagem de que a abundância está presente na sua vida. E insisto, o universo simplesmente fará o seu trabalho dizendo certo e lhe dará oportunidade de receber mais. Então, está aí as atitudes, está aí a declaração. As pessoas ricas são excelentes recebedoras. Então, a mesma felicidade que você tem em dar tenha em receber. Beleza? É isso. Espero que tenha sido útil aqui para você. Amanhã a gente continua aqui o nosso estudo no próximo capítulo. Até amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau.